Nos Estados Unidos, autoridades tentam acalmar a população depois que um acidente com um trem espalhou uma carga tóxica por um vilarejo em Ohio. História da vida real que impressiona pela semelhança com o roteiro de um filme lançado em dezembro. O acidente aconteceu no dia 3 de fevereiro. Os vagões incendiados ainda podem ser vistos no local. O trem que passava perto de Ohio descarrilou enquanto transportava produtos como cloreto de vinila, substância altamente tóxica usada na fabricação de tubos de PVC e outros plásticos. O conteúdo acabou se espalhando. Para evitar uma explosão química, os vagões foram queimados. Uma área onde duas mil pessoas moram acabou isolada. Depois dessa ação, as autoridades locais não tocaram mais no assunto, mas nos últimos dias moradores denunciaram animais mortos e relataram sintomas como dor de cabeça e irritação nos olhos. A imprensa americana também afirma que os produtos químicos vazaram para o rio que corre na região e fornece água para 25 milhões de pessoas. A recomendação das autoridades é a de que a população consuma somente água engarrafada. Nesta semana, um outro acidente com um trem da mesma companhia aconteceu em Michigan. Vários vagões que também carregavam produtos químicos saíram dos trilhos. Os dois acidentes fizeram a imprensa americana lembrar o filme Ruído Branco lançado no fim do ano passado. A trama conta a história de uma família que vê a vida mudar depois de um acidente de trem que carregava produtos químicos e que acaba espalhando uma nuvem tóxica pelos Estados Unidos. Outra coincidência é que parte do longa foi filmada justamente em Ohio, onde aconteceu o acidente do começo do mês. Segundo a porta-voz da Casa Branca, recursos federais foram enviados para a região e a causa do acidente está sendo investigada. O governo americano informa que amostras do solo, da água e do ar estão sendo coletadas, mas que até o momento não há riscos maiores para a população. As autoridades daqui também garantem que a empresa dona do trem será responsabilizada.